É muito difícil, na minha opinião, você dizer assim, ah, é muito claro pra mim que meu propósito é tal. O que que eu... eu acho que isso aí é um conjunto de sentimentos, né? O fato é que como eu estava, eu estava bem do ponto de vista financeiro, mas era uma vida que não me dava, assim, aquela satisfação plena, né? Assim, por exemplo, eu brinco, eu digo que eu não gostava da música do Fantástico, porque já era sinal que segunda-feira eu tinha que ir trabalhar. E muitas vezes eu terminava um dia de trabalho e era assim, poxa, o que que eu fiz, né? Qual é a história que eu estou construindo pra contar, pra deixar, pra pelo menos no dia da minha partida eu poder olhar pra trás e... Tá ali cumprindo aquela sua rotina, mas... Isso, meio que no automático, né? Quando eu fui pra gestão, aquilo pelo menos me dava mais motivação, me dava mais empolgação. Eu comecei a achar que poderia ter algo com propósito, trabalhar com desenvolvimento de pessoas e de organizações. Mas quando veio a pandemia, aí sim, pela primeira vez na vida, né? Eu já vou fazer agora, mês que vem, se Deus quiser, 48 anos, mas... Então, até 46, 45 anos, eu não tinha tido a sensação de que eu estava sendo, por exemplo, útil pra sociedade, que eu estava construindo um legado, que eu estava deixando uma história pra ser contada, né? E aquilo, naquele momento, veio. Veio com força. E eu percebi que, realmente, o meu propósito era estar fazendo aquilo. E aí os pontos começaram a se juntar. Porque o fato de ter estudado gestão me permitiu estar diretor de uma grande Unimed, a maior Unimed do Norte e Nordeste, a Unimed Fortaleza. O fato de eu gostar muito do tema cultura organizacional, pessoas, de ter ido pra Disney fazer um curso, de ter me tornado facilitador no curso da Disney também, fez com que nós tivéssemos conduzido um projeto que eu acho muito interessante, que é um projeto de mudança de cultura organizacional na Unimed Fortaleza, que eu chamo de cultura da cortesia com resultado. Nós tivemos grandes projetos, inclusive o hospital que foi inaugurado agora, o Hospital de Médio Sul, foi um projeto que foi aprovado e construído, praticamente finalizado na nossa gestão. Mas eu acho que o projeto de mudança de cultura foi o principal projeto, né? Porque isso foi fundamental pra que, na pandemia, a gente pudesse cuidar das pessoas. Então, nessa hora, os pontos se ligaram. O fato de eu ter estudado gestão, de ter estudado, inclusive, a parte de gestão financeira, era porque a gente precisava de ter um caixa muito forte, entender disso, né? Ter um caixa muito forte, principalmente na pandemia, a gente nunca... Hoje, principalmente, nenhuma empresa vai conseguir sobreviver se não tiver um caixa muito forte. Mas, principalmente, o fato de ter gestão voltada pra cuidar das pessoas, de ter tempo pra me dedicar pra isso. Eu não tinha que dividir meu tempo com nada profissional, né? Com outras atividades profissionais naquele momento. Então, nesse momento, os pontos se juntaram. E aí, assim, eu vi que tava fazendo sentido. Eu vi que talvez fosse Deus que tava traçando um caminho pra gente. E que ali, naquele momento, a gente conseguiu usar muito do que a gente tava fazendo. Muitas vezes, nem fazia sentido pra mim. Pô, será que eu tô fazendo isso? Será que vou usar isso em algum dia? E posso dizer que, principalmente agora, como gestor de uma grande empresa a nível nacional, e durante a Unimed Fortaleza, o período que eu estive lá, isso aí fez muito sentido. Então, me ajudou bastante. E aí, assim, eu vou fazer isso.